Gênesis capítulo 1 Nós leremos todo o capítulo No princípio criou Deus os céus e a terra A terra porém estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas Disse Deus, haja luz e houve luz E viu Deus que a luz era boa E fez separação entre a luz e as trevas Chamou Deus a luz dia e as trevas noite Houve tarde e manhã o primeiro dia E disse Deus, haja firmamento no meio das águas E separação entre águas e águas Fez, pois, Deus o firmamento E separação entre as águas debaixo do firmamento E as águas sobre o firmamento E assim se fez E chamou Deus ao firmamento os céus Houve tarde e manhã o segundo dia Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus Num só lugar E apareça a porção seca E assim se fez A porção seca chamou Deus terra E ao ajuntamento das águas mares E viu Deus que isso era bom E disse, produz a terra relva Ervas que deem semente Árvores frutíferas que deem fruto Segundo a sua espécie Cuja semente esteja nele, sobre a terra E assim se fez A terra, pois, produziu relva Ervas que davam semente Segundo a sua espécie E árvores que davam fruto Cuja semente estava nele Conforme a sua espécie E viu Deus que isso era bom Houve tarde e manhã o terceiro dia Disse também Deus, haja luzeiros No firmamento dos céus Para fazerem separação entre o dia e a noite E sejam eles para sinais Para estações, para dias e anos E sejam para luzeiros no firmamento dos céus Para alumiar a terra E assim se fez Fez Deus os dois grandes luzeiros O maior para governar o dia E o menor para governar a noite E fez também as estrelas E os colocou no firmamento dos céus Para alumiarem a terra Para governarem o dia e a noite E fazerem separação entre luz e trevas E viu Deus que isso era bom Houve tarde e manhã o quarto dia Disse também Deus, povoem-se as águas De enxames de seres viventes E voem as aves sobre a terra Sobre o firmamento dos céus Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos E todos os seres viventes que rastejam Os quais povoavam as águas Segundo as suas espécies E todas as aves segundo as suas espécies E viu Deus que isso era bom E Deus os abençoou dizendo Sede fecundos, multiplicar-vos Enchei as águas dos mares E na terra se multipliquem as aves Houve tarde e manhã o quinto dia Disse também Deus Produza a terra seres viventes Conforme a sua espécie Animais domésticos, répteis e animais selváticos Segundo a sua espécie E assim se fez E fez Deus os animais selváticos Segundo a sua espécie Os animais domésticos Conforme a sua espécie E todos os répteis da terra Conforme a sua espécie E viu Deus que isso era bom Também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Criou Deus Pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou E Deus os abençoou E lhes disse Sede fecundos, multiplicar-vos Enchei a terra e sujeitaia Dominais sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal Que rasteja pela terra E disse Deus ainda Eis que vos tenho dado Todas as ervas Que dão semente E se acham na superfície De toda a terra E todas as árvores Em que há fruto Que dê semente Isso vos será Para mantimento E a todos os animais da terra E a todas as aves dos céus E a todos os répteis da terra Em que há fôlego de vida Toda a erva verde Lhe será para mantimento E assim se fez Viu Deus tudo quanto fizera E eis que era muito bom Houve tarde e manhã O sexto dia Vamos orar mais uma vez Pai Santo Deus bendito Nós louvamos o teu nome Porque tu és Deus criador Deus que em sua sabedoria Resolveu criar o mundo E criar a nossa vida Nós te louvamos ó Pai Porque o Senhor é o nosso Pai E o Senhor ó Pai Tem nos abençoado Com toda a sorte de bênção Te louvamos porque O Senhor nos criou E o Senhor nos redimiu Depois da queda Que se abateu Sobre a raça humana Pai Nós te louvamos por Cristo Jesus Que faz em nosso coração Uma nova criação Nos transforma em nova criatura Te louvamos por tua palavra Que nos traz estes registros preciosos Para o nosso ensino Para a nossa correção Para a nossa edificação E nesse sentido Pai Nós pedimos que o teu Santo Espírito Aplique a tua palavra Abra o nosso entendimento Nos ajude a compreendê-la E dê a nós a capacitação Dada por ti mesmo Através do teu Santo Espírito Para que entendendo a tua palavra Coloquemos em prática na nossa vida Ajuda-nos portanto A sermos um povo Transformado por ti E a partir da nossa vida Do nosso testemunho Que o Senhor também nos use Para a transformação Da sociedade Das esferas Daquilo que está ao nosso alcance E ao nosso redor Abençoa-nos portanto Nesta noite O Senhor conhece cada vida O Senhor sabe exatamente O quanto nós Precisamos ser edificados por ti Edifica-nos então Alimenta-nos É o que nós pedimos humildemente E em nome de Jesus Amém Meus irmãos A revelação de Deus a nós Inicia com a descrição De como Deus fez o mundo O livro sagrado começa No princípio Criou Deus Os céus e a terra Não há uma defesa Da existência de Deus Não há uma descrição Do que Ele é Mas inicia-se Com o que aconteceu no início No princípio No princípio Deus criou Todas as coisas Quase 3.500 anos Depois desta escrita E este assunto Ainda é alvo de ataques A ciência atual Que não considera Deus É uma ciência humanista Ela investe bilhões Em pesquisas Para tentar Provar Que Deus não existe O exemplo mais recente É o investimento De 10 bilhões De dólares Em um acelerador De partículas Na Europa Que pretende Encontrar O chamado Bóson de Higgs Ou partícula de Deus Uma partícula Subatômica Que poderia Explicar o início Do universo Para aqueles Que creem Que o mundo Que o universo Foi formado A partir de uma explosão De uma massa Que cabia dentro De uma xícara de chá Que tinha potência E calor Tamanhos Que a partir De uma explosão Essa massa Começou a aumentar De tamanho E formou o universo Que nós temos hoje Não precisa Ser muito Sábio Para perceber Que você precisa De um pouco De fé Ou de muita fé Para crer Na teoria Do Big Bang Para imaginar Que o universo Que nós temos hoje Cujos cálculos Chegam a 120 milhões De galáxias No princípio Foi uma massa Que cabia Dentro de uma xícara De chá É preciso ter mais fé Para crer nisso Do que para crer Num Deus poderoso Que ultrapassa Nosso entendimento E a nossa mente E este Deus Que é poderoso Este sim Criou o universo É preciso ter mais fé Para crer na ciência Do que para crer Na palavra de Deus Mas nós entendemos Que um mundo sem Deus Um mundo sem Cristo No coração Vai criar teorias Para tirar Deus Do processo É isso que o mundo Tem feito Mas a Bíblia é muito clara Meus irmãos E o livro de Gênesis Que é o livro das origens Da origem do mundo Da origem do ser humano Da origem do povo De Deus Deixa de uma forma Muito clara Como Deus Iniciou o mundo Como ele iniciou O universo O livro de Gênesis Foi escrito A cerca de 1450 anos atrás Foi escrito Por Moisés Divinamente inspirado Por Deus E ele cobre Uma faixa Um período De aproximadamente 2500 anos Da história Então é um livro Que foi escrito Há muito tempo atrás E que ele pega Um período muito grande Você se lembra Que o livro Começa com a criação Do mundo E ele passa Pelo dilúvio Pelos patriarcas E ele vai se encerrar Ali com José do Egito Trazendo o povo de Deus Para junto de si É um período grande Que ele pega Meus irmãos Eu pretendo então Fazer uma rápida Descrição De como foram Os dias da criação Estes dias Que nós queremos Que foram dias De 24 horas E depois desta Descrição Passar para Três pontos Três lições Que esse texto Traz Sobre atributos De Deus Aplicados na nossa vida Então vamos fazer Primeiro Um panorama De como foram Esses seis Dias da criação No primeiro dia Nós vemos Que a terra Estava sem forma E vazia Isso está descrito No versículo De número 2 E diz o texto Que havia trevas Sobre a face Do abismo E o Espírito De Deus Pairava Por sobre As águas Meus irmãos Isso significa Sem forma E vazia Sem forma Significa Que a terra Ela não tinha Os acidentes Geográficos Que nós temos Hoje Hoje a terra Tem forma A terra Tem montanhas Penhascos Vales Depressões Eis que no começo A terra Ela estava Sem forma E sem habitantes Vazia E Deus Começa a trabalhar Então nesta Nesta esfera Coberta por águas E ele começa A executar A sua criação No versículo 2 Nós temos a primeira Ocorrência Do Espírito Santo Na Bíblia Alguns de nós Por vezes Temos a impressão De que o Espírito Santo Só apareceu No Novo Testamento Mas isso é um engano No Antigo Testamento Nós temos O Espírito Santo Sendo mencionado Várias vezes O Espírito Santo É aquele que Habita Os reis Que dá uma unção Especial Para que alguém Seja rei O Espírito Santo É aquele que Convence o pecador Dos seus pecados Quando você Leu o livro De Isaías Por exemplo Você tem Várias referências Ao Espírito Santo Mas eis que No segundo versículo Da Bíblia Você tem a presença Do Espírito Santo Diz o texto Que nesta terra Nesta esfera azul Coberta por água E escura O Espírito de Deus Pairava por sobre as águas O verbo Pairar Aqui Dá uma ideia E pode ser traduzido Como energizava É a ideia De que o Espírito Santo De Deus está preparando A criação Ele está preparando A sua ação E Deus agora Ele vai através Da sua palavra Que é criadora Ele vai começar A formar coisas A partir da sua própria palavra E o Espírito Santo Está aqui E Jesus Cristo Está aqui Nós não o vemos Quando lemos Gênesis 1 Mas quando nós vamos Para João Capítulo 1 Fica claríssimo E o Evangelho de João Começa assim No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele Sem ele Nada do que foi Feito Se fez Apontando Para a criação E o texto Vai seguindo Sem falar A palavra Jesus E quando você E quando você Chega no versículo 14 E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós Cheio de graça E de verdade Aí você sabe De quem o texto Está falando Quem é este verbo O verbo Se fez carne E habitou Entre nós Então quando você Chega no Evangelho de João Você percebe Que a trindade Estava na criação Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo No primeiro dia Nós podemos imaginar O planeta Terra Sem luz Porque o texto Fala de trevas Sobre a face Do abismo Verso 3 Disse Deus Haja luz E ouve E ouve luz No versículo 4 Viu Deus Que a luz Era boa E fez separação Entre luz E trevas É certo Que o sol E a lua Vão aparecer Apenas no quarto dia Mas aqui No primeiro dia Deus cria a luz De alguma fonte Os estudiosos Aqueles que se Debruçam Sobre esse texto Eles entendem Que Deus criou Uma luz própria Uma fonte de luz Que ainda não era O luseiro Sol E nem o refletor lua Deus cria esta luz É o chamar A frase latina Que entrou para a história Aqui É o Fiat Lux Fiat Lux Haja luz Haja luz E com a sua palavra Uma fonte de luz Surgiu Iluminando a terra Separando trevas De De claridade De luz No primeiro dia Então meus irmãos Nós temos A criação Da luz Nós temos Essa primeira Separação O texto vai sempre Falar em separações Separação entre águas Separação entre trevas E luz Separação entre água E terra São sempre separações É como que Deus Cortando Fazendo o planeta terra A partir do versículo 6 Nós temos O segundo dia Dos 6 ao 8 No segundo dia Deus faz então A separação Entre águas E águas Nós já vimos Que no princípio A terra era totalmente Coberta Por água E naturalmente Meus irmãos Os estudiosos Explicam Que com a entrada De luz Você tem agora O vapor E o vapor Faz com que Nós tenhamos agora Nuvens cheias De água É por isso que o texto Fala de águas Que estavam em cima E águas Que estavam embaixo As águas de cima São as águas Armazenadas Por conta do vapor Por conta da entrada De luz E tendo Deus Então feito o firmamento No versículo 7 Ele chama este firmamento De céus E ele faz a separação Das nuvens Das águas As águas de cima E as águas de baixo No terceiro dia A partir do verso 9 Ao versículo 13 Nós vemos que Do verso 9 Ajuntem-se as águas De baixo dos céus Num só lugar E apareça A porção seca E assim se fez Apareça a porção seca Isso mostra Que a porção seca Estava embaixo Das águas E agora Deus vai separar Deus vai fazer Com que as águas Elas se ajuntem Em alguns lugares E a porção seca Como que brote De baixo Fazendo com que A terra Finalmente apareça E é isso Que acontece Aqui Disse Deus Ajuntem-se as águas De baixo dos céus Num só lugar Apareça a porção seca E assim se fez A porção seca Chamou Deus Terra Ao ajuntamento Das águas Mares E viu Deus Que isso era bom No versículo 11 Nós temos aqui A criação do mundo Vegetal Plantas Reservas Elva Centenas de árvores Cobriram a superfície Do planeta Cada vegetal Produzindo Segundo a sua espécie Segundo a sua semente Cada árvore Dando os seus próprios Frutos Foi isso que aconteceu No terceiro dia No quarto dia Deus cria Os luminares Deus cria O sol E a terra E a sua função Além de continuar A separação Entre dia e noite É de servirem agora Para referências Quanto a estações do ano Como nos é dito A partir do versículo 14 No final Sejam eles para sinais Para estações Para dias E para anos É Deus quem faz Essa separação Aliás Com a criação Em seis dias E o descanso No sétimo Deus estabelece A semana da criação Que nunca foi mudada Meus irmãos Isso é estabelecido Desde o início E Deus estabelece O nosso dia de descanso É por isso que nós Trabalhamos seis dias E descansamos um Porque Deus fez assim Deus estabeleceu Seis dias de trabalho E descansou No sétimo E descansou É uma forma De linguagem De Deus Porque Deus não cansa Deus não tem corpo Para se cansar Mas Deus fez assim Ele cessou A sua obra No sétimo dia Para nos dar exemplo Para que nós parássemos Também Faz bem Para o nosso organismo E ele separa O sétimo dia Para a adoração Do seu nome Mas voltando Ao quarto dia Nós temos os luseiros Que fazem essa separação Tanto de dias Quanto de estações Meses E anos Lembrem-se Que nós temos Todas essas datas Relacionadas A rotação da terra A rotação do sol É isso que De fato Acontece No quinto dia E esses animais Marinhos preenchem a superfície da terra, cada um conforme a sua espécie, isso significa que Deus disse, povoem, preencham-se a terra de animais, e centenas de felinos, centenas de caninos, cada animal segundo a sua espécie, foi povoando o nosso planeta, e ainda neste dia, o último dia da criação, Deus cria homem e mulher, cria macho e fêmea, nós vamos aprofundar na criação do homem e da mulher no domingo que vem, mas basta nos pensar aqui, que Deus, Ele faz os animais, os peixes e as aves, no atacado, conforme a sua espécie, mas quando Ele vai fazer homem e mulher, Ele faz de uma forma singular, Ele não diz, povoem-se a terra de homens e mulheres, não, Ele do pó da terra, como um oleiro, Ele faz um boneco de barro, e Ele assopra nas suas narinas o fôlego da vida, e o primeiro homem ganha a vida, o fôlego da vida, Deus não fez isso com nenhum outro animal, com nenhuma outra espécie, a criação do homem foi toda especial, o homem tem o fôlego da vida, é por isso que nós não cremos em salvação ou perdição de animais, porque eles não tem este fôlego da vida que o ser humano tem, Cristo não morreu por animais, Cristo morreu por seres humanos, o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, quanto aos atributos internos, ele foi feito com o fôlego da vida, uma criação bem diferente, outra diferença, é que Deus foi criando, disse Deus, e ouve, e se fez, e assim se fez, mas a criação do ser humano foi especial, há um plural acrescentado aqui na criação do homem, no verso 26 muda-se a linguagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, os estudiosos falam aqui do conselho trinitário, agora, a criação para, a trindade se reúne, delibera e diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, é certo meus irmãos, que toda a criação de Deus reflete um pouco da sua imagem, fagulhas da sua semelhança, mas o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, são a perfeita imagem e semelhança de Deus, não imagem física, porque Deus é espírito, mas imagem quanto a atributos internos, que nós veremos no próximo domingo, meus irmãos, assim, termina-se os dias da criação, e nós temos algumas características interessantes, primeiro que Deus criou o mundo sem material pré-existente, Ele criou o mundo do nada, hoje, quando nós precisamos fazer algo, nós contamos com matéria pré-existente, uma mesa é feita a partir de uma árvore, um carpete é feito a partir do algodão, e assim por diante, nós precisamos de um material para produzir algo, Deus não, a palavra de Deus é criadora, e na medida em que Deus falava, os planetas surgiam, a palavra de Deus, ela se materializa, ela vira algo concreto, é a criação de Deus por sua palavra, a Bíblia confirma isso em vários versículos, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, Salmo 33,6, pois Ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir, Salmo 33,9, e Hebreus 11,3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, o grande poder de Deus fez com que a sua palavra fosse formando todas as coisas, outro detalhe interessante nesta descrição inicial, é que tudo o que Deus fez foi bom, no final de cada dia da criação vem o refrão, e viu Deus que era bom, que era bom, e a palavra bom, ela tem uma riqueza de significado, ela significa útil, ela significa belo, ela significa sábio, tudo o que Deus fez foi bom, foi útil, foi belo, foi sábio, foi para o bem do ser humano, e nós temos meus irmãos, um detalhe no texto que chama a atenção, que é a formação do dia, começando pela tarde, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, por que pastor, começa pela tarde e não pela manhã? Porque Deus começou assim, Deus começou a criação do mundo não numa manhã, Ele começou numa tarde, e assim, terminado o ato criativo, houve tarde e houve manhã, a contagem começou a ser assim, o aspecto, ou este refrão que aparece, houve tarde e manhã, meus irmãos, é muito importante, quando nós levamos em consideração, que nós não temos milhões de anos aqui, que nós temos seis dias de 24 horas, os nossos jovens, e a população de uma forma geral, é bombardeada nas universidades, com professores evolucionistas, dizendo que o mundo é feito em milhões de anos, mas eu sei o que é tarde e manhã, formando um dia, tarde e manhã num dia de 24 horas, faz total sentido, agora tarde e manhã, numa sequência de milhões de anos, eu não sei o que é isso, não faz sentido, Então, o texto, quando cita tarde e manhã, está se referindo claramente, a um dia de 24 horas, Deus fez o mundo em seis dias, e descansou no sétimo, se aqui, como os evolucionistas dizem, nós temos seis sequências de milhões de anos, por que que nós guardamos um dia da semana? Nós deveríamos guardar a sétima sequência de milhões de anos, aqueles que viverem até lá, não faz sentido, não faz sentido, Deus fez, meus irmãos, uma semana com seis dias literais, e com o sétimo dia literal, dias de 24 horas, e até 1859, o mundo cria assim, o mundo lia Gênesis 1 e entendia, que aqui se está se tratando de uma semana, mas eis que veio, a origem das espécies, publicado por Charles Darwin, e ele começou a questionar isso, e na sequência, outros autores, que não criam em Deus, começaram a questionar, e aí, alguns ramos da igreja evangélica, até, se dobraram ao entendimento, de que um dia, aqui significa milhões de anos, que na verdade, há uma flexibilidade, um dia para Deus, significa mil anos, então, o texto está falando de milhares de anos, meus irmãos, isso é tirar um texto, fora do contexto, e dizer o que o texto não está dizendo, porque, quando nós chegamos em Êxodo 20, os 10 mandamentos, qual é a razão, dada ali, para nós guardarmos, o Shabá, o dia do descanso, porque Deus fez o mundo em 6 dias, e descansou no sétimo dia, está claríssimo, meus irmãos, nós temos então, muitos ataques a Gênesis 1, alguns atacam Gênesis 1, dizendo que aqui, nós temos um texto poético, ah pastor, você não pode confiar, no relato da criação do mundo, da forma como está escrito, porque Gênesis 1 é uma poesia, meus irmãos, não é, não é, os especialistas na língua hebraica, mostram, que Gênesis 1, é uma narrativa histórica, não há elementos de poesia, em Gênesis 1, e isso é uma questão técnica, não é subjetiva, se você estuda a língua, você encontra, é como se eu te passar, dois textos em português, uma história, uma ficção, e um texto, escrito em forma de poesia, a técnica, para você identificar, o que é poesia, e o que é narrativa, na língua hebraica, é a mesma coisa, e os estudiosos, mostram, que o texto em hebraico, não está em forma de poesia, não há os elementos, de paralelismo, não há os elementos, usados, os recursos estilísticos, usados na poesia, e eu lia, certa vez, um autor, mostrando, que se você quer, um relato, poético, da criação do mundo, vá para Jó, capítulo 38, lá sim, é um relato, de poesia, envolvendo, a criação do mundo, mas Gênesis 1, é narrativa histórica, não há nada, de poesia aqui, é um texto, que está dizendo, coisas que aconteceram, Moisés, meus irmãos, ele não estava, na criação do mundo, ele recebeu, a revelação, ou isso ele recebeu, por revelação, ou divinamente, conduzido, por relatos, dos seus antepassados, mas o fato, é que Moisés, ele descreve, aqui, divinamente inspirado, com palavras simples, simples, o que aconteceu, ali no primeiro, na primeira semana, da criação, talvez, alguém possa dizer, assim, ah pastor, mas Moisés, ele escreveu, com palavras, tão simples, porque ele era, ele era, muito simples, ele, ele não soube, explicar direito, com o perdão, da palavra, ele era um atuto, era alguém, que não tinha, grande capacidade, ler do engano, lembre-se, que Moisés, passou 40 anos, dentro do Egito, e a astrologia, no Egito, era avançada, Moisés, não era alguém, que não entendia, nada de astronomia, ele foi criado, no Egito, durante 40 anos, ele foi formado, segundo a astronomia, e astrologia, dos egípcios, então, quando ele, narra esse texto, meus irmãos, ele não está, simplificando, coisas muito complexas, ele está, narrando exatamente, aquilo que Deus, mostrou a ele, uma criação, em seis dias, da forma, como nós temos, acesso, aqui, então, não é poesia, uma outra, acusação, que é feita, meus irmãos, é, como eu disse, de que cada dia, aqui, significaria milhões de anos, mas, nós temos, a defesa, de que, manhã e tarde, forma um dia, e Gênesis 20, para confirmar, assim, meus irmãos, nós temos, muitos ataques, a esse texto, a ciência, hoje, sem Deus, ela olha, para algumas partes, do planeta terra, e ela assume, que aquelas partes, tem milhões de anos, então, por exemplo, olha-se, para um cânion, para uma depressão, como o Grand Canyon, nos Estados Unidos, os geólogos, olham, para aquela formação, e dizem, ah, isso aqui, levou, milhões de anos, para acontecer, ou então, eles olham, para uma montanha, que está sem um pedaço, em cima, e eles dizem, ah, isso aqui, foram, milhares de anos, de erosão, meus irmãos, tudo isso, já foi desmentido, eu tenho imagens, de uma montanha, dessas, que se você levar, um geólogo lá, e dizer, e perguntar, qual é a idade, quanto tempo, o senhor acha, que levou, para, para, esse top, o top da montanha, ter, ter, é, ter se perdido, ele diria, milhões de anos, mas, é uma imagem, de uma montanha, que tinha, uma erupção vulcânica, em três dias, ficou daquela forma, e há uma ideia, que os criacionistas, que são, aqueles homens, que defendem, o registro bíblico, mostram, que Deus fez, uma criação adulta, Deus não criou, Adão e Eva, bebês, Deus criou, Adão e Eva, em condições, de procriação, Deus, os criou, no mínimo, adolescentes, e pense, na seguinte situação, se nós, pegássemos, um cientista, e o levássemos, hoje, para, o sétimo dia, do mundo, o dia, do descanso, lá atrás, e apresentássemos, a um cientista, a um médico, Adão e Eva, e perguntássemos, doutor, diga para mim, qual é a idade, deste jovem, e desta jovem, possivelmente, um médico, iria, medir, a caixa crâniana, os ossos, e chegaria a uma idade, este jovem, aí, deve ter, 18 anos, não, não, tem, um dia de idade, ele foi feito, ontem, no sexto dia, Deus, fez uma criação adulta, Deus, não fez, brotinhos, de, de árvores, que levaram, centenas de anos, para crescer, Deus, fez árvores, Deus, não fez, filhotes, de animais, Deus, fez animais, com capacidade, reprodutiva, Deus, fez algumas árvores, já com todos, os seus anéis, de crescimento, hoje, a ciência, sem Deus, ela olha, e atribui, milhões de anos, mas, ela, desconsidera, que Deus, fez uma criação, pronta, para reprodução, uma criação adulta, tanto, homem e mulher, como, árvores e animais, e assim, meus irmãos, se a criação, se a ciência, atentasse para isso, ela, perceberia, que o planeta terra, não tem milhões de anos, mas, Deus, fez um planeta adulto, em condições, de pleno funcionamento, o planeta, não é tão, antigo assim, ele, é relativamente, jovem, assim, meus irmãos, vamos, às lições, que nós temos aqui, neste texto, que são muito especiais, para a nossa vida, o que Deus, quis, quando ele registrou, este texto, e quais são, os atributos, de Deus, como é que nós, conhecemos, mais a Deus, quando nós, estudamos, Gênesis, capítulo 1, primeiro lugar, nós percebemos, a imensidão, de Deus, Deus, fez um universo, gigantesco, no primeiro, versículo, quando nós, vemos, que Deus, criou os céus, e a terra, meus irmãos, esta é uma expressão, que o judeu, usava, para dizer, que Deus, criou, o universo, no hebraico, não existe a palavra, não existia, pelo menos na época, a palavra, universo, isso aqui, é um hebraísmo, quando diz que Deus, criou os céus, e a terra, é uma referência, a todos os planetas, a todas as estrelas, é um universo gigantesco, meus irmãos, a estrela, mais próxima, que nós temos, do nosso, planeta, é impossível, de chegar nela, demoraria, mais de 100 mil anos, numa viagem, para se chegar, na estrela, mais próxima, que nós temos, no nosso planeta, pastor, isso não é uma evidência, da evolução, não, não é não, Deus criou, o universo, com essas proporções, enormes, porque ele é maior, que o universo, é como se eu, fizesse aqui, um trabalho, em que para uma formiga, chegar, ela vai levar, muito tempo, a formiga é rápida, não é, imagine aí, uma lesma, mas isso não significa, que eu fiz isso, em milhares de anos, Deus fez em um momento, mas ele fez o mundo, em proporções, tão grandes, que nós não conseguimos, abarcar, alguém já perguntou, por que que Deus, não fez, aliás, por que que Deus, fez um universo, tão grande, com dimensões, que nós não conseguimos, atingir, e a resposta, de alguns estudiosos, e um deles, é John Piper, e eu aprecio bastante, ele diz assim, que se Deus, tivesse feito, um universo, pequeno, que nós pudéssemos, olhar daqui, e olha lá, o fim do universo, nós imaginaríamos, um Deus pequeno, também, Deus fez um universo, gigantesco, que é para nós, percebermos, o quão pequeno, nós somos, e o quão grande, é o nosso Deus, o quão imenso, é o nosso Deus, e isso confirma-se, a palavra, quando diz, que o tamanho, do nosso Deus, a sua grandeza, é insondável, não cabe, na nossa mente, o tamanho, que Deus, é, e a sua criação, é gigantesca, apontando, para o seu poder, e para o seu tamanho, então, uma lição clara, deste texto, é a imensidão, de Deus, o nosso Deus, não é pequeno, o nosso Deus, não é o nosso mordomo, como a teologia, da prosperidade, passa a entender, um Deus, que você decreta, e ele obedece, um Deus, que você reivindica, e ele é obrigado, a obedecer, isso não é Deus, isso é, um mordomo, Deus, é o Senhor, do universo, é o rei, que se assenta, no trono, do universo, ele é imenso, o salmista, diz, quando contempla, os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, e as estrelas, que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, nós podemos imaginar, o salmista, olhando para o céu, vendo aquele céu, estrelado, e pensando, quando eu olho, para o céu, deste tamanho, e vejo, que é a obra, dos dedos de Deus, quem sou eu, que é o homem, Senhor, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites, essa é a postura, é nós percebermos, o tamanho de Deus, a imensidão, de Deus, meus irmãos, em muitos versículos, Deus mostra, essa imensidão, primeiro reis 8, 27, mas de fato, habitaria Deus na terra, eis que os céus, e até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos, esta casa, que eu edifiquei, grande é o Senhor, e muito digno, de ser louvado, a sua grandeza, é insondável, Salmo 145, é uma grandeza, que não cabe, na nossa mente, esta é a primeira lição, do texto, nós temos um Deus, que é imenso, que ultrapassa, a nossa percepção, a segunda lição, que nós temos no texto, é da sabedoria, de Deus, é um Deus, meus irmãos, que é sábio, muito mais sábio, do que, a nossa, ciência, almeja ser, Jó capítulo 11, verso 6, diz, e te revelasse, os segredos, da sabedoria, da verdadeira, sabedoria, que é, multiforme, a sabedoria, de Deus, é multiforme, quando nós, nós olhamos, meus irmãos, para, a sabedoria, de Deus, assumindo, as multiformas, da sua criação, nós percebemos, o quanto, o nosso Deus, é sábio, o quanto, ele é, onisciente, pense, por exemplo, nos animais, que estão, nos mares, as formas, as cores, os hábitos, há, as seres marinhos, que a ciência, ainda não descobriu, o que habitam, as profundezas, dos mares, uma outra forma, de dizer, isso é o seguinte, se cada um, de vocês, recebesse, uma folha de sulfite, na mão, e fosse pedido, que cada um, de vocês, desenhasse, uma figura, diferente, um animal, diferente, eu não sei, quantos animais, você conseguiria, produzir, da sua cabeça, e teriam que ser, animais, que não existem, ok? Mas, ia ter um limite, o meu limite, ia ser muito rápido, talvez, eu conseguisse desenhar, uns 10, mas, pense, na quantidade, de animais, diferentes, que Deus criou, na quantidade, de aves, diferentes, que Deus criou, na quantidade, de flores, diferentes, que o nosso Deus, criou, na quantidade, de, vamos pegar, um exemplo pequeno, de formigas, você já reparou, a quantidade, a quantidade, de tipos, diferentes, de formigas, que existem, e besouros, e mosquitos, e moscas, e aves, e animais, meus irmãos, isso, isso é sabedoria, de Deus, é a sabedoria, de Deus, que é multiforme, que cria, várias, formas, diferentes, e cada uma, das formas, com a sua inteligência, eu tenho que me segurar, aqui, para não falar muito, mas, alguns exemplos, o morcego, o morcego, tem um sistema, de radar, naquele, naquela cabeça, pequenininha, que a ciência, não conseguiu, fazer algo semelhante, o morcego, ele envia, sondas, e elas, batem nos objetos, voltam para ele, em fração de segundos, e ele, consegue ver, o que tem na sua frente, o morcego, é cego, e Deus, criou, na cabeça do morcego, um sistema de radar, ultra eficiente, e o morcego, é rápido, quem já viu, sabe disso, e teríamos, o pica-pau, não é, o exemplo clássico, como é que o pica-pau, ele passa o dia inteiro, batendo a cabeça, numa árvore, e ele não volta, para casa, com dor de cabeça, porque Deus, fez um mecanismo, dentro da cabeça, do pica-pau, que é um sistema, de amortecimento, há um tipo, de pica-pau, que a própria língua, dele, envolve a caixa craniana, para amortecer, o impacto, meus irmãos, como é que não foi, um Deus, criador, que fez um animal, assim, é claro que foi, a evolução, não daria conta, de fazer, algo tão bem elaborado, último exemplo, o besouro bombardeiro, que é um besouro, que tem um mecanismo, de defesa, que quando um predador, vai abocanhá-lo, ele solta um jato d'água, a mais de 100 graus centígrados, e o predador, sai muito rápido, e eles abriram, cientistas, abriram esse besouro, para entender, como é que esse besouro, não derrete, como é que esse besouro, consegue guardar, um líquido, a mais de 100 graus centígrados, dentro dele, e eles encontraram, dois compartimentos, com líquidos separados, os líquidos, não se misturam, por isso, eles ficam frios, mas no momento, de pânico, os líquidos, se misturam, e como é que o besouro, não derrete, porque, o próprio organismo, do besouro, solta uma substância, que anula a combustão, e a combustão, só acontece, quando essa substância, toma contato, com o gás carbônico, quando ela, toma contato, com o gás carbônico, ocorre a combustão, e ele não se queima, e ele não derrete, quem é que fez, essa máquina perfeita, não foi o acaso, não foi o evolucionismo, meus irmãos, porque, se o evolucionismo existisse, esse besouro, não existiria, ele não teria, continuidade, morreria, e acabou, a descendência, a continuidade da espécie, são dezenas, de exemplos, que mostram, a grande sabedoria, de Deus, tanto, nas coisas pequenas, nos insetos, nas formigas, e sobretudo, nas coisas menores, ainda, no nosso DNA, na nossa célula, meus irmãos, eu ouvi, há pouco tempo, alguém dizendo, que hoje, nós só compreendemos, o funcionamento, das nossas células, por conta, dos anos, de conhecimento, de engenharia, que nós temos, porque são mecanismos, tão complexos, que estão na célula, no menor, na menor parte, do nosso corpo, que nós precisamos, de muita ciência, para compreender, o que acontece ali, foi Deus quem fez, tanto no micro, quanto no macro, nos planetas, e nas estrelas gigantes, o sol, é de quinta grandeza, há sóis, neste universo, muito maiores, do que o nosso sol, e tudo isso, foi Deus que fez, meus irmãos, com a sua sabedoria, a sabedoria, de Deus, o salmista, exclama, no salmo 104, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas, com sabedoria, as fizeste, cheia, está a terra, das tuas riquezas, que variedade, na tua, criação, nas tuas obras, todas, com sabedoria, as fizeste, ao salmo 104, 24, e por fim, além de percebermos, a imensidão de Deus, na criação, além de percebermos, a sabedoria, nós percebemos, o amor de Deus, meus irmãos, Deus, poderia ter criado, o ser humano, e colocado ele, num planeta inóspito, em Saturno, em Marte, na Lua, que não é um planeta, mas, Deus, criou o ser humano, e colocou-o, num planeta, cercado, de tudo aquilo, que o ser humano, precisava, a analogia, é como, de um pai, e uma mãe, que estão, para receber um filho, e antes, de ir ter o filho, no hospital, eles preparam o quartinho, eles preparam o bercinho, e quando a criança, chega, já tem um local, Deus fez assim, com o ser humano, Deus criou, todo o jardim, todo o mundo, com frutos, com vegetais, com tudo, que era necessário, e ao final, colocou lá, homem e mulher, a terra, dá o seu fruto, nós olhamos, para a terra, e vemos, que tudo, que nós precisamos, vem da terra, tanto as coisas naturais, como as frutas, os vegetais, as raízes, como as substâncias, que são, trabalhadas, para o nosso bem, os remédios, por exemplo, de onde vem os remédios, se não de substâncias, que são encontradas, na natureza, Deus usa, a sua criação, para o nosso benefício, meus irmãos, é um Deus amoroso, o Deus, que nos colocou, que nos criou, que nos colocou, neste mundo, o salmista diz, Jó, na verdade, que é o homem, para que tanto estimes, e ponha nele, o teu cuidado, é um Deus, de amor, que nos criou, é um Deus, que cuidou, de nós, ele nos dá, alimentação, ele nos dá, tudo aquilo, que nós precisamos, isso é bem visto, aqui, em Gênesis 1, meus irmãos, concluindo, então, Deus inicia, a sua revelação, o relato, da sua criação, não falando, dele próprio, falando, das coisas, que ele fez, de onde nós viemos, qual foi o início, da nossa existência, mas, é impossível, nós não percebermos, as qualidades, do nosso criador, quando nós lemos, esse texto, nós temos a qualidade, da imensidão, é um Deus imenso, e quando nós temos, um Deus imenso, e nós confiamos, neste Deus imenso, nós podemos perceber, que os nossos problemas, são menores, do que esse Deus, e podemos nos agarrar, com força, porque é um Deus grande, é um Deus que cuida de nós, que tem a história, embaixo do seu controle, é um Deus sábio, se a sua vida, está difícil, peça sabedoria a Deus, que a todos, dá, liberalmente, Tiago capítulo 1, eu gosto muito, desse texto, porque é uma promessa, de que quando você, pede sabedoria a Deus, ele dá, ele dá, é claro, que nós buscamos, sabedoria, lendo a palavra, e Deus vai nos dando, sabedoria, na medida, em que nós lemos a palavra, mas há ocasiões, extraordinárias, que nós estamos, precisando de um conselho, que nós estamos, precisando de uma orientação, para tomar uma decisão, e nós buscamos a Deus, e Deus move o nosso coração, e Deus nos dá pensamentos, e Deus nos guia, no caminho a ser seguido, é o Deus de toda sabedoria, e é um Deus de amor, um Deus que nos criou, que fez tudo, que era bom, e viu Deus, que era bom, era bom, era bom, mas eis que em Gênesis 3, há o registro da queda, e aquilo que era bom, deixa de ser bom, mas mesmo assim, o Deus amoroso, lá em Gênesis 3, providencia, promete, que viria aquele, que esmagaria a cabeça, da serpente, é o Proto Evangelho, é o primeiro anúncio, do Messias que virá, eis um Deus amoroso, ele cria tudo bom, nós nos rebelamos, e ele manda um Salvador, ele promete um Salvador, que virá, para arrumar o estrago, que a nossa rebeldia, e a nossa desobediência, causaram, é um Deus amoroso, é um Deus gracioso, meus irmãos, assim, quando nós formos, bombardeados, pela mídia, pela faculdade, pelos cientistas, e por aqueles, que se dizem crentes, mas estão, mais inclinados, as coisas do mundo, do que as coisas de Deus, vamos confiar na palavra, vamos confiar no Deus, que nunca mentiu, para nós, vamos confiar, no registro, simples, direto, e verdadeiro, de Gênesis, capítulo 1, foi Deus, quem nos fez, foi Deus, quem criou este mundo, criou, pela força, e pelo poder, da sua palavra, criou, em seis dias, para que nós, descansássemos, no sétimo, assim como ele, fez na criação, que Deus, então, nos abençoe, que a consciência, de que o nosso Deus, é Deus criador, faça com que nós, o louvemos, cada vez mais, no nosso dia a dia, amém.